Ela tem outros benefícios, que são, ó, reduz estrias vermelhas e brancas. Hoje eu vim dar o meu ponto de vista sobre o óleo de mosqueta da Rosa Selvagem. Isso, gente, esse óleo aqui que é o queridinho que vocês veem só influencer falando deles nas redes sociais. Eu fiquei de vir aqui quando ia completar 30 dias, só, gente, que eu não vi muitos resultados no começo. Agora que eu comecei a ver que vai fazer 90 dias, como eles falam, que 90 dias mesmo você vê a diferença do produto agir no seu corpo. E é muito importante também que é super indicado que é usar duas vezes por dia. E o principal é sempre com a pele limpa. Então eu uso sempre de manhã quando eu acordo e à noite antes de dormir. E pra mim, gente, eu acho que tá funcionando super bem. Tá clareando bastante. Eu comprei mais pra clarear as partes mais escuras. Aqui no meu ombro já não tenho muita parte escura. O que eu mais tinha aqui nas axilas, tá vendo? Que clareou bastante. Ó. É porque eu tenho muita alergia da estilete. Há um tempo atrás eu fiz sua laser. Gente, mas já vai fazer uns 4 anos e eu nunca mais retornei. Eles falam que quando fazem a depilação a laser, tem que manter, né? Pra menos de 3 em 3 meses. Depende muito do seu cabelo e do tipo que cresce. E eu nunca mais voltei. Aí quando eu faço depilação a laser, clareia bem essas partes. Se eu conseguir conciliar os dois, tanto a depilação a laser quanto esse óleo de mosqueta, clareia bem. Como eu tô usando estilete, mesmo assim, eu consegui ver a pele clareando bastante. Principalmente assim, tá vendo? O cotovelo, essas partes que escurecem aqui no joelho, ó. Tá vendo? Clareia bastante, realmente. Gente, a parte da virilha também aqui dos lados que não toma sol, também eu consegui ver o resultado muito maior do que minhas axilas. Eu acho que as axilas soam muito. Passa estilete quase que um dia sim, um dia não. E como eu tenho muita alergia a estilete, então sempre, às vezes, escurece. Eu preciso muito parar com estilete. Nossa, mas preciso tomar vergonha na cara e voltar a depilar a laser, gente. Nossa, toda vez eu falo, vou voltar, vou voltar, sabe? E nunca volta. Se vocês estão em dúvida se compra ou não, eu recomendo comprar. Ele funciona super bem, gente. Pra mim, eu comecei a ver, bem dizer, o resultado. Nos 30 dias, eles falam que começa a ver, mas começa a ver muito pouquinho. Então, você quase não consegue notar muito essa diferença. Mas depois, conforme você vai usando no decorrer do tempo, e a principal também, né, gente, é ter a constância. Porque tem gente que começa a usar, fala, ah, não funciona e já para. Não, gente, não é assim. A gente precisa usar constantemente. Não é usar um dia assim, outro dia não. Tem que usar ele praticamente diariamente. Eu uso, desde quando eu comecei a usar, já vai fazer 90 dias atrás, eu uso ele constantemente. Acordo, eu já passo. Eu, antes de dormir, já passo. Eu nunca esqueço, que é uma coisa, tipo assim, que sabe? Que vai criando um automático. Tipo, acordou, passa, tomou banho. Para vocês verem o tanto que eu uso ele. E o tanto que eu sou desastrada, né? Esses dias, eu estava pegando ele, né? E eu deixo ele no meu guarda-roupa, onde fica todos os meus produtos de limpeza. Então, aí fica daquele jeito, né? Cheio de coisas. E eu fui pegar um produto e, sem querer, eu consegui derrubar ele, gente, no chão. E olha que dó que aconteceu com o meu vidro. Ele simplesmente quebrou. Mas ele quebrou, mesmo assim, tem o resto de óleo aqui dentro. Que agora, como eu comecei a abrir o novo, e estou usando ele, né? Por conta desse desastre que eu fiz, que foi quebrar esse vidro. Aí eu estou usando esse, conforme está acabando, eu estou espejando aqui para usar, né? Porque eu não vou jogar fora, né, gente? Porque é caro. Eu paguei em torno, cada um saiu em torno de R$75,00. Que eu comprei na promoção ainda. E comprei em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. É fevereiro. Porque está fazendo três meses já que eu comprei. E dá muita dó de desperdiçar, né? Então, a gente não pode desperdiçar. Então, eu estou usando esse aqui ainda. Espejando nesse. E como que usa, gente? A gente precisa colocar, ó. Aqui, tá vendo? Tem essa tampulinha. Espeja aqui, ó. Coloca no joelho para ficar mais fácil. Tá vendo? Espeja. E faz massagens assim, gente. Circulares por três minutos. Eles falam que esse movimento que a gente faz assim em três minutos é que faz o produto adentrar bem no nosso corpo e é onde a gente faz clarear. Tá vendo? Que no joelho eu não tenho muita parte escura. Ele é, bem dizer, ele é a mesma tonalidade da minha perna. O joelho. E aqui, essa parte aqui, gente. Eu esqueci o nome disso. Aqui tá um branco. Como é que chama? Ombro. Ombro não. Que é aqui, né? Cotovelo. O cotovelo aqui, tá vendo? Também não é muito escuro. Ele é quase a mesma tonalidade da minha pele. Aí passa neles. E axil e virilha, gente. Que eu sempre uso mais no axil e na virilha. Que eu acho que é a parte mais difícil de clarear. Aqui na joelha, às vezes, tem algumas manchinhas. Tipo assim, a mancha que a gente faz de machucado. Tem muita gente que tem muito joelho machucado devido aos aprendizados da vida, né? Gente, criança, é espleta, corre, brinca. E fica cicatriz, bem dizer, pro resto da vida. Tem uma cicatriz aqui, ó. De criança. Um corte que eu fiz até hoje não saiu. Tá vendo? Vai passando e vai massageando. E vai clareando bem. Eu vejo muita gente falando que não deu resultado, gente. Mas a maioria das pessoas que, às vezes, reclamam que não deu resultado. Será que eles não estão fazendo diferente? Porque eu sempre sigo muito a risca o que tá escrito na embalagem. E na embalagem, fala o modo de uso. Aplique duas vezes por dia na pele limpa e seca. Então, tem que usar duas vezes por dia. Que nem eu falei que eu uso na parte da manhã e na parte da noite. E a pele tem que tá limpa e seca. Não adianta. Está toda suada, chegou da academia e ir lá passar e massagear. Não, gente. Toma um banho primeiro. Tira a enhaca, né? Depois vocês vêm e passam o óleo pra ter eficiência. Com a pele suja, o produto não vai conseguir adentrar na pele. Não vai conseguir fazer o funcionamento do produto. Esses produtos, a maioria deles, são sempre feitos pra usar com a pele limpa. Então, sempre toma um banho antes, fica com a pele limpa, vem e passe o produto. Esse produto também, ele é muito bom. Porque ele é indicado pra gestantes, pode usar, que não causa dano nenhum. Pode usar no corpo inteiro. Se você tiver uma mancha aqui no rosto, que acha que tá prejudicando, pega ele, passa aqui e massageia. Esses produtos, assim, a maioria, eles têm que ser usados diariamente. Não é usar uma vez na vida só. Ah, melhorou. Ah, já usei aqui nas axilas, melhorou, já cheguei no meu resultado, vou parar. Quando paro de usar, com o tempo, vocês podem ver que começa a escurecer novamente. Então, isso é muito de pele pra pele. Eu, no meu caso, é um pouco mais difícil, porque eu tenho muita alergia de gilete. Mas as pessoas que não têm alergia de gilete, gente, se passar isso, eu tenho certeza que vai ser uma maravilha na vida de vocês. Vocês vão começar a usar e nunca mais vão querer parar de usar. Porque a gente vai pegando um vício, sabe? Vai vendo que vai dando resultado, vai vendo que vai melhorando. A gente não quer mais parar, né? E quando a gente começa a ter essas partes, assim, escurecidas, a gente começa a ter uma baixa autoestima. A gente não fica muito com a autoestima elevada. Então, é primordial a gente cuidar da gente. Eu sempre gosto muito de cuidar de mim, principalmente com tudo, gente. Com o rosto, pele, tudo que eu vejo eficiência, eu uso. Eu comecei aqui a falar pra vocês o modo de usar, né? E até agora eu não terminei. Então, vai. Tem que aplicar sobre a pele limpa e seca. Qualquer lugar que for aplicar, tem que estar com a pele limpa e seca. Tanto nas coxas, nos glúteos, braços, abdômen. E que nem eu falei pra vocês, tem que massagear em torno de 3 minutos. Pro produto ser bem absorvido na pele. E você começar a ver a eficiência desse produto na sua pele. Não tem muito segredo. Eu gostei muito. E ele, gente, ele é feito de rosa de mosqueta. Olha. Eu não tinha visto isso, hein? Achei interessante, ó. Ele é o óleo rosa selvagem extraído das sementes do fruto de rosa mosqueta. Planta silvestre dos Andes Chilenos. Então, essa planta vem do Chile, gente. E é uma tecnologia biomédica. E elas não têm só a funcionalidade, gente, de clarear a pele. Ela tem outros benefícios, que são, ó. Reduz estrias vermelhas e brancas. Elasticidade da pele. Melhora a firmeza e textura da pele. Previne irritações no antes e pós depilações, prevenindo pelos encravados. Minimiza a celulite, estimula a síntese de colágeno e elastina. Então, tá vendo? Eles servem pra várias coisas. Gente, quem não ama esse produto? Parece que tem tudo em um. Só que eu não uso muito pra celulite. Eu vou começar a testar. A gente já nem tinha pensado que funcionava pra celulite. E esse produto é muito bom porque, no meu caso, como eu falei pra vocês que eu tenho muita alergia de gilete. Assim que eu termino de depilar com a lâmina, eu venho e já passo ele. A gente massageia por três minutos. E eu vejo que dê bastante resultado mesmo. Fica aquela pele macia. Não fica tão irritada. E não dá aqueles... Como é que fala aqui? Aqueles... Quando a gente usa muito cerâmica, dá muitos pelos encravados. E esses pelos minimizam muito, realmente. É os famosos foliculites, né? Que todo mundo tem quando passa a lâmina. Isso também é um terror, né, gente? Quando a gente depila a laser, tudo isso acaba. Gente, por isso que eu tenho que voltar urgentemente a fazer a depilação a laser. Porque eu acho muito eficiente. Se conseguir conciliar a depilação a laser ou depilação a cera, é porque eu não falo muito a cera mais. Porque antigamente eu depilava muito a cera. Depois eu parei de depilar a cera porque a gente precisa usar 30 dias antes de gilete pra voltar a depilar a laser. Depois que eu fiz a laser, até hoje eu continuei no gilete. Por quê? Porque eu vou voltar ainda a fazer algumas partes a laser. Eu fiz na época axilas e virilha. E eu vi bastante melhora. Tanto que não nascem muito mais pelos na minha virilha e axilas. Nascem, mas não nasce mais aquele tanto de volume que nascia anteriormente. Porque os pelos vão ficando fracos, vão morrendo. Então a depilação a laser é excelente. Sem que eu voltar, eu vou conciliar tanto a depilação a laser quanto o rosa de mosquita. Gente, eu tenho certeza que minha pele vai ficar lisinha assim, que nem a pele do meu braço. Que nem bundinha de bebê, hein? Lisinha. E vamos ver como que vai ser. Então, a minha opinião sobre o produto Rosa Selvagem, você recomenda? Sim, gente, recomendo. Eu comecei a ver bastante melhora. E na época, comprei junto eu e minha cunhada. E eu ia perguntando pra ela o que ela acha do produto. Se ela acha que teve muita eficiência também. Ela disse que amou, gente. Ela também conseguiu ver bastante resultado. E nós compramos na mesma época. Então, eu acho que tá super aprovado. Se vocês ainda não compraram, pode comprar sem medo. Pode testar que eu tenho certeza que vocês também vão amar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falando realmente se o óleo de mosquita da Rosa Selvagem funciona. Sim, gente. Funciona. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o like. Se inscreve no canal. Estamos rumo a 10 mil inscritos. Beijos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.